Eu não vou te deixar Eu quero é mais te amar E ter você pra sempre do meu lado Não dá mais pra ficar longe de você assim Amor, amor A distância entre nós dois está muito ruim Por favor, liga pra mim Eu não vou te deixar Eu quero é mais te amar E ter você pra sempre do meu lado Tudo que eu sempre quis Foi te fazer feliz E ser pra sempre o seu namorado Volta Fica pra sempre do meu lado Que ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perdeu E hoje reconheceu Que o erro foi só o meu Volta Fica pra sempre do meu lado Que ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perdeu E hoje reconheceu Que o erro foi só o meu Eu amo Vocês Não dá mais pra ficar longe de você assim Amor 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 A distância entre nós dois está muito ruim Por favor Liga pra mim Eu não vou te deixar Eu quero é mais te amar E ter você pra sempre do meu lado E ter você pra sempre do meu lado Tudo que eu sempre quis Foi te fazer feliz E ser pra sempre o seu namorado Volta Fica pra sempre do meu lado Que ainda sou Que ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perdeu E hoje reconheceu Que o erro foi só o meu Volta Fica pra sempre do meu lado Que ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perdeu E hoje reconheceu Que o erro foi só o meu Que o erro foi só o meu Que o erro foi só o meu Que o erro foi só o meu